Nós temos um analista, um analista de Big Brother Brasil, Arthur Aguiar, comenta possível volta de Gabriel Paredão. Vamos ver. Afastaram dele, todas essas pessoas do grupo que ele estava, que se afastaram dele, se ele voltar, essas pessoas, ou grande parte dessas pessoas, vão voltar a se aproximar dele como se nada tivesse acontecido. E aí vem o meu questionamento. Essas pessoas se afastaram dele porque estavam com medo dele estar queimado aqui fora e não queriam se associar a ele? Ou se afastaram dele porque não concordaram com as atitudes que ele teve lá dentro? Porque se ele volta e todo mundo se aproxima de novo, fica um pouco estranho. Enfim, anota aí. Se ele voltar, vocês vão ver isso acontecendo. E aí, pensem. Por hoje é só. Fui. Ainda bem. Ah, tem mais um. Vamos ver. Pode soltar. Vamos lá. Tô puxando torcida pro Gabriel? Não. Tô torcendo pro Gabriel? Não. Concordo com as coisas que ele fez lá dentro? Não. Vou atirar pedra no Gabriel, julgar ele, apontar o dedo, cancelar ele? Também não. Também não. A única coisa, gente, que eu falei no meu vídeo, a única coisa que eu falei no meu vídeo foi... Será que as pessoas que estão lá dentro, que se afastaram do Gabriel, que eram do grupo dele, fizeram esse movimento porque não concordam com as atitudes dele? Ou porque ele tá queimado aqui fora, na opinião deles, ele tá queimado aqui fora, então eles não querem se associar com o Gabriel pra não se queimarem também? Esse foi o meu questionamento. Só isso. Arthur, mas da onde você tirou isso? Porque eu já ouvi várias conversas lá dentro de que se ele voltasse do paredão, eu não estou dizendo que ele vai voltar, não estou torcendo pra ele voltar, estou dizendo que se ele voltar, vai ser uma resposta pras pessoas lá dentro. Ou seja, se ele voltar, eu, na minha opinião, acredito que as pessoas que se afastaram dele vão voltar a falar com ele como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o motivo pelo qual elas se afastaram dele não foi por não concordar com as atitudes dele, foi simplesmente porque ele estaria queimado aqui fora. Foi só isso. Tá, mas... Tá bom. Qual o sentido do comentário do Arthur? Já falou? Como isso contribui, como isso contribui para o jogo? Ele tá falando especificamente do comportamento de pessoas que não tem nada a ver com o paredão. Como é que isso contribui? Em nada. Então a gente já sabe que como cantor ele é ótimo e como comentarista também. Né? Eu acho que você ter se engasgado com o teu próprio veneno já é a resposta perfeita. Eu não preciso falar absolutamente nada depois disso. Muito obrigada, Dieguinho. Muito obrigada. É sacanagem. Completamente fora da casinha. Completamente fora da casinha. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Foi só uma grande brincadeira.